Se você não conseguiu instalar a atualização que está aqui na descrição desse vídeo através do Windows Update, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar algumas dicas para te ajudar a solucionar isso aí. Bom pessoal, primeira dica é bem simples. Eu vou deixar esse comando que vocês estão vendo aqui na tela na descrição do vídeo. Vocês vão copiar, copia esse comando, vem na barra de pesquisa do seu Windows 10 e digite PowerShell. Já vai aparecer aqui, Windows PowerShell. Depois vocês cliquem em executar como administrador. Abrindo o PowerShell do Windows, vocês vão colar o comando que vocês copiaram aqui na descrição do vídeo. Copiou, colou, aperte a tecla Enter aí no teclado de vocês. Após apertar a tecla Enter, é só aguardar o procedimento aí ser finalizado. Vocês vão perceber que tem uma porcentagem aí que está correndo aqui na tela. Quando essa porcentagem chegar em 100% é que o procedimento foi finalizado, beleza? Olha o que eu achei na Shopee. Brincos, pulseiras e colares a partir de R$10. E ainda tem frete grátis. Deixei o link na descrição. Mas vai logo, antes que o estoque acabe. Bom pessoal, e aí finalizando o procedimento lá chegando em 100%, vocês podem fechar o PowerShell do Windows e reiniciar a máquina de vocês. Após reiniciar, veja se você já consegue instalar a atualização que está aqui na descrição desse vídeo através do Windows UPDATE, sem que ocorra nenhum tipo de erro ou falha. Caso você ainda não consiga, vamos aí para a segunda dica. Deixa eu só abrir aqui o navegador. Eu vou deixar o link desse site. Ele é um site da Microsoft. Vocês vão estar acessando o site através do link. E aí entrando no site, vocês vão clicar aqui nessa opção de baixar a ferramenta agora. Depois vocês vão clicar em salvar. Vão escolher um local onde vocês querem salvar essa ferramenta. Eu coloquei lá na pasta de downloads. Depois é só dar um clique em cima da ferramenta ali para estar executando. Bom pessoal, a ferramenta já está sendo executada. Ela tem alguns detalhes que eu vou estar mostrando para vocês. Vamos aguardar um pouquinho. Bom pessoal, aqui nessa primeira parte não tem o que explicar. Vocês vão clicar apenas em aceitar. Vamos aguardar mais um pouco. Aqui pessoal, vocês vão clicar na opção de baixo, que é criar mídia de instalação. Ele tem duas opções. Marca a opção de baixo. Depois clica em avançar. Aqui é referente ao idioma. Não precisa mudar. Clique apenas em aceitar. Já aqui nessas duas opções, vocês vão marcar a opção de baixo novamente. E depois clicar em avançar. Aqui no caso é a opção de arquivo ISO. Marca a opção arquivo ISO. Clique em avançar. Ele vai pedir para você escolher um local onde você quer que seja salvo esse arquivo ISO. Eu vou colocar na pasta downloads e depois clicar em salvar. Após fazer isso, se eu for lá na pasta downloads, o arquivo ISO ainda não vai estar lá. Por quê? Porque esse andamento que vocês estão vendo aqui na tela não chegou em 100% ainda. O arquivo só vai ser gerado quando chegar em 100%. Mas eu não vou deixar esse andamento aqui chegar em 100% para o vídeo não ficar muito extenso. Eu já deixei um arquivo ISO pronto para mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Bom pessoal, o arquivo ISO está aqui. O que eu vou fazer com esse tal de arquivo ISO quando o andamento aqui chegar em 100% e o arquivo ISO for gerado? O que vocês vão fazer com esse tal de arquivo ISO? Vamos imaginar aqui que o meu tenha chegado em 100%. O arquivo ISO foi gerado lá na pasta que eu escolhi. Aí eu vou lá em cima desse arquivo ISO, dou dois cliques em cima dele com o botão esquerdo do mouse e vai abrir esse monte de pastas aqui. Tem alguns arquivos, inclusive não vou precisar mexer em nada. Só vou no último arquivo chamado setup, dou dois cliques em cima dele para estar dando continuidade e finalizando com esse procedimento que demora em torno de uns 40 minutos para mais. Então eu recomendo que você faça ele quando você tiver um bom tempo disponível. Tá certo pessoal? Esse procedimento não apaga, não exclui, não deleta nada aí na sua máquina. Pode fazer ele com tranquilidade em relação a isso. E após esse procedimento ser finalizado, a máquina de vocês vai reiniciar automaticamente. E após reiniciar é muito provável que você já consiga instalar as atualizações aí através do Windows UPDate sem que ocorra nenhum tipo de erro ou falha. Beleza pessoal? Bom, antes de encerrar o vídeo, quero só pedir aquela sua força aí para estar ajudando esse canal a crescer cada dia a mais aqui no YouTube. Caso você ainda não seja inscrito, faça aí a sua inscrição ou deixe seu like no vídeo aí, beleza? Participe aí de alguma forma só para estar ajudando esse canal aqui no YouTube. Bom pessoal, eu vou indo nessa. Até uma próxima. Valeu!